Olá a todos! Vamos dar continuidade às nossas aulas sobre os parâmetros químicos de qualidade das águas. A gente vai estudar hoje, nessa videoaula, metais pesados. Arsênio, bário, cádion, chumbo, cobre, cromo, mercúrio e zinco. Lembrando que isso aqui é um tema para uma aula, para uma disciplina inteira, só metais pesados, ou até talvez duas disciplinas. Mas a gente vai tentar passar aqui em poucos minutos um apanhadozinho do que são metais pesados e os principais metais pesados. Dando foco para a área ambiental. Metais pesados. Vamos para algumas considerações. São elementos químicos com número atômico maior do que 22, são precipitados por sulfetos e apresentam efeitos adversos à saúde humana. Na parte ambiental, o que interessa para a gente é isso aqui, que apresenta efeitos adversos à saúde humana. Ok? Em estudos ambientais, os metais podem apresentar várias denominações. Metais ou subdenominações. Metais traços. É quando eles são encontrados em baixas concentrações. Exemplo, em águas naturais, não poluídas, sedimento, solo, entre outras. Metais disponíveis. Quando encontrados na forma que será facilmente assimilado pelos organismos vivos. Metais essenciais e metais não essenciais. Quando são requeridos para completar o ciclo de vida dos organismos, eles são essenciais. E são não essenciais quando não o são. E por isso são chamados de tóxicos. Importância dos metais ou dos estudos dos metais no controle de qualidade das águas. Olha só. Os principais problemas ambientais dizem respeito principalmente ao cádmio, chumbo, cobre e mercúrio. Os metais pesados estão presentes em toda a cadeia alimentar, sendo que os invertebrados e predadores apresentam maiores concentrações. Pela cadeia alimentar, quem está no topo tende a ter uma concentração maior de metal pesado do que quem está na base. São contaminantes, pois pequenas concentrações trazem efeito adverso à saúde. Podem causar prejuízos aos ecossistemas e inviabilizar etas e etes. Vamos para a eta. A eta não foi construída, ela não foi feita para remover metais pesados. Então, se o metal pesado chegar na eta, ele vai chegar na nossa casa também. E nas etes, se a ete não foi construída para remover metal pesado, ele vai passar pela ete todinha. E pior ainda, ele pode matar as bactérias que estariam ali para remover material orgânico por ventura. Todos os metais pesados que nós vamos estudar aqui fazem parte dos padrões de classificação. Que é o Conama 357, classificação de rios. E de lançamento de efluentes, que é o Conama 430. Uma empresa só pode lançar os seus poluentes e atender aos padrões que estão aqui no Conama 430, relativo a metais pesados. Vamos estudar o primeiro aqui. Seria o arsênio. Em corpos d'água, ele é encontrado em sedimentos. É encontrado também em verdura, frutas, moluscos, entre outros. É usado como inseticida, herbicida, indústria de tintas, mineração. Causa efeito agudo e subagudo, envolvendo sistema respiratório, gás intestinal, cardiovascular. Sistema nervoso, pele, causando câncer de pele. Então, os efeitos são bem danosos em todos os metais. Eles são bem parecidos também assim. Claro que um ator em órgãos diferentes. Mas, no geral, são bem parecidos. Eu vou tentar passar um pouco mais rápido nos próximos metais pesados que nós formos estudar. Baixos níveis de ingestão, de 1 a 10 mg por litro, por grande período, podem levar à toxicidade aguda. E a ingestão de 130 mg já é fatal. Aqui uma reportagem, que eu vou deixar aqui na descrição para vocês. É de uma... Paracatu é uma cidade que tem lá no noroeste de Minas Gerais. E lá tem uma empresa bem grande, uma mineradora bem grande, bem próxima da cidade também, que faz o processo lá de fazer mineração para extração do ouro. É gerado o arsênio em algum momento. E aí, eles têm lá algumas lagoas de rejeitos, líquidos. E esse rejeito contém muito arsênio. E a população, juntamente com o Ministério Público e a mídia, dizem que está havendo contaminação da população com esse arsênio, que está passando pelo lençol freático e também chegando aos rios. Bário. Ocorre naturalmente em águas, em concentração de 0,7 a 900 micrograma por litro. Tem na indústria de cores, na fabricação de fogos de artifício, em indústria de vidro, farmacêutica, em indústria têxtil. Não é um elemento essencial ao homem e não possui efeito cumulativo. No entanto, uma dose fatal para o homem é de 550 a 600 miligramas. Provoca efeitos no coração, constrição de vasos sanguíneos, elevando a pressão arterial e afetando também o SNC, sistema nervoso central. O cádmio. O cádmio era muito encontrado há mais tempo atrás em baterias. Bateria de celular, por exemplo. Hoje em dia as baterias são mais à base de lítio. É encontrado em influentes industriais como galvanoplastia, soldas, equipamentos eletrônicos, entre outros. Normalmente, a concentração do cádmio em água não poluída é baixinha, menor que 1 micrograma por litro. Ele apresenta efeito agudo, como irritação no estômago, diarreias e, por vezes, até a morte. E efeito crônico. Efeito agudo é aquele que ocorre na hora. Efeito crônico é aquele que vai durando dias, semanas, anos, talvez até décadas. Depois a pessoa vai no médico que está com um problema, vai ver, de repente, um câncer ou um outro problema qualquer. E o médico só diz que a pessoa morreu de câncer. Mas talvez foi porque ela ingeriu, durante a sua vida ou parte da vida, alguns metais pesados. O cádmio não apresenta nenhuma qualidade essencial para os seres vivos. E se acumula preferencialmente em macroinvertebrados, fitoisoplâncton e também em peixes. Assim, possibilita sua entrada na cadeia alimentar quando a gente alimenta desse peixe, por exemplo. Cromo é utilizado na produção de ligas metálicas, fertilizantes, tintas, entre outros. Olha só, também na circulação de águas de refrigeração. A maioria das águas superficiais contém 1 a 10 micrograma por litro de cromo. O cromo 3, ele é essencial ao metabolismo humano. E sua carência pode até causar doenças. Na sua forma hexavalente, cromo 6, ele já é tóxico e cancerígeno. Vamos ver que é uma reportagem que eu peguei. Olha só, um caso real que ocorreu nos Estados Unidos. Envolveu um processo judicial contra uma companhia de gás e eletricidade. E alegava contaminação da água potável por cromo hexavalente, no município lá no sul da Califórnia. Isso começou em 1952 e 1966. Em que a companhia usou o cromo 6 nos seus tanques de resfriamento para combater a corrosão do metal. O processo de galvanoplastia. Então, essa água foi descartada durante um bom tempo. Esse efluente foi descartado sem nenhum tratamento. Que começou a percolar no lençol freático, contaminou e espalhou doença entre os seus habitantes. Somente em 1996 que o processo foi finalizado. Esse processo foi puxado por uma mulher chamada Erin Brukovich. Essa mulher é muito conhecida nos Estados Unidos. E o processo foi finalizado com a multa, a maior multa até então, de 333 milhões de dólares. Multiplica isso aí por 5 atualmente, que dá em reais também. E diante dessa história toda, foi produzido um filme em Hollywood. Estreado pela Julia Roberts, o filme chama Erin Brukovich, uma mulher de talento. Esse filme, não somente a parte ambiental, que ela é só um pano de fundo, né? Mas ele também aborda questões como perseverança em negociação, para conquistar seus objetivos. A importância da argumentação para obter bons resultados. A importância de verificar interesses ocultos em uma negociação. Aborta também diversas falácias, tanto no meio ambiente de negócio, quanto nas questões ambientais. É muito interessante. Eu já assisti algumas vezes. O chumbo. Nas águas naturais, pode ser absorvidos por partículas em suspensão, ou se misturar nos sedimentos do fundo. Está presente no ar, no tabaco, no uso de tintas, em tubulação à base de chumbo. O pessoal que era pintor, antigamente, os renascentistas, eles usavam muito chumbo para a pintura ter uma melhor qualidade. Só que eles não sabiam o que fazia mal. Então, muitos deles ficavam neuróticos, dois, eles morreram cedo, alguns deles. É só pesquisar. Se acumulam preferencialmente macroinvertebrados, fictos ou plantos e peixes. Quem morre com dose de 0,1 a 0,4 miligramas por litro. Podem ser absorvidos através de raiz e se acumular nas folhas. Sendo que depois, quando essa folha se desprende da árvore, cai na água. E esse chumbo se desprende, aumentando a sua concentração, então, no leito do rio ou da lagoa. Ele vai provocar um envenenamento crônico, chamado saturnismo, que vai afetar o sistema nervoso central. O chumbo é um dos mais danosos que tem. Ele é tão danoso que o padrão de 0,01 miligramas por litro, que é usado de classe 1 e classe 2, é o mesmo para a água de abastecimento. Ou seja, não só como a gente não pode beber uma água tão contaminada de chumbo, como também não pode ter nem rios de classe 2. Aqui cita um exemplo de um caso de uma cidade lá em Santa Mara, na Bahia. Essa cidade é, infelizmente, conhecida como cidade do chumbo. A gente vai ver que uma reportagem vai explicar direitinho o que está nesse texto aqui. Vamos lá? A Justiça Federal, na Bahia, determinou que a União e a Fundação Nacional de Saúde construam um centro de tratamento para vítimas de contaminação por chumbo em Santo Amaro, na região do Recôncavo. Os moradores adoeceram em consequência do descarte inadequado feito por uma empresa de beneficiamento de minérios que funcionou no município por mais de três décadas. Eles foram os últimos operários da fábrica e há 20 anos vivem se queixando. Contraíram doenças provocadas pelo contato com chumbo. Problema de pressão arterial, meus ossos doem, eu não posso caminhar, eu não tenho força mais para nada. A fábrica operou durante 33 anos. Foi fechada em 1993. Produziu cerca de 900 mil toneladas de barras de chumbo e espalhou contaminação pela cidade de Santo Amaro, no Recôncavo Baiano. Quando funcionava, a fábrica doava para quem quisesse o lixo da produção, a escória do chumbo. E foi com esse material perigoso para a saúde que a Prefeitura de Santo Amaro pavimentou boa parte da cidade. Hoje as ruas já estão calçadas, asfaltadas, mas em qualquer área danificada como esta aqui, dá para ver resíduos de chumbo. Segundo uma pesquisa da Universidade Federal da Bahia, isso contribuiu muito para a contaminação de 18 mil pessoas. A contaminação por chumbo altera o sistema nervoso, o funcionamento dos rins, provoca anemia, impotência e até perda de memória. Este médico examinou os ex-emprego. Quem se interessar em assistir o restante da reportagem, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição. É importante vocês notarem, gente, que não precisa ir tão longe para a gente encontrar problemas, tá? E aí a gente se perguntar também, será que encontro os responsáveis por isso aí até hoje? Será que isso aí vai dar em alguma coisa? Vamos lá! Cobre. Ele ocorre naturalmente em todas as plantas e em animais. e é nutriente essencial em baixas doses. Em pequena quantidade, ele até benéfica ao organismo humano. Usado na fabricação de tubos, mineração, entre outros. Muito nocivo a peixes, que morrem com dosagem de 0,5 miligramas por litro. Quem for pesquisar na internet sobre cobre, vai ver muita reportagem que tem se registrado mortandade de peixes em reservatórios devido à aplicação de sulfato de cobre, utilizado no controle de proliferação de algas. As mesmas algas que nós vimos lá na reportagem sobre cor e odor em água. Que houve proliferação de algas e eles fizeram um controle. Mas quando esse controle é feito com sulfato de cobre, causa danos maiores. Concentração maior do que 20 miligramas na água pode causar intoxicação humana. O mercúrio é bem conhecido de todos, devido ao processo de mineração. A gente estuda isso há bem tempo. Olha só. Entre as fontes antropogênicas no meio aquático, destacam-se as indústrias de cloro, de tinta, mineração, desinfetantes, até mesmo as estações de tratamento de fluentes de esgoto. A principal via é a ingestão de alimentos, sendo que doses de 3 a 30 gramas já são fatais. A intoxicação crônica afeta glândulas salivares, rins, entre outros. E a intoxicação aguda, que é aquela imediata, é caracterizada por náuseas, vômitos, dores abdominais, entre outros. Ele acumula mais intensamente em peixes. E quando a gente se alimenta desse peixe, a gente também fica contaminado. Sugestão de pesquisa aí, vocês digitarem no Google. Contaminação em Minamata, no Japão. Vocês vão ver quantas pessoas morreram e quantas milhares de pessoas que ficaram contaminadas. E não foi só um ano e nem uma geração. Fui passando de geração para geração, causando mutações também. No Brasil, recentemente ocorreu um desastre lá na cidade de Barcarena, no Pará. A mídia passou, foi divulgado na mídia, só que não ficou batendo tanto na tecla. Um ano, dois anos, para acompanhar. Se fosse em São Paulo ou Rio, o acompanhamento, infelizmente, era maior. Mas a mídia fez o que tinha que fazer. Mas o impacto ambiental foi bem danoso. É uma empresa que ela... É empresa de mineração. O duto se rompeu. E veio uma forte chuva ali. E misturou a água do rejeito com a água de chuva. E isso aí espalhou na cidade como um todo. Contaminação por metais pesados. Vamos ver aqui? Um áudio curtinho também. Reportagem Especial Fortes chuvas atingem a região metropolitana de Belém, no Pará, entre os dias 16 e 17 de fevereiro de 2018. Na cidade de Barcarena, ruas ficam alagadas. Até aí, nada demais, porque as chuvas intensas fazem parte do cotidiano do paraense ao longo de todo o verão. Dessa vez, no entanto, os moradores notaram uma cor diferente nos rios e igarapés próximos ao distrito industrial da cidade. Era algo meio avermelhado, diferente do que se via em outras tempestades. Como a região já tinha um histórico de contaminações, logo os moradores desconfiaram de vazamento nos depósitos de rejeito de produtos químicos usados na produção da alumina. A empresa Hidro Alunorte era a principal suspeita. Dirigente da Associação dos Caboclos, Indígenas e Quilombolas da Amazônia, Bosco Oliveira foi um dos primeiros a tirar fotos da nova contaminação. Houve o transbordamento porque a própria Hidro tem as comportas das bacias e eles não conseguiram abrir as comportas que dava vazante para o rio Murucupi, que dava vazante para aqueles canais lá que atingem lá o Tupanema, Vila Nova, Caripi. Não deu tempo para eles abrirem as comportas e ela teve que transbordar. Foi nós que fizemos aquelas primeiras imagens. Duas, cinco horas da manhã, toda a empresa alagada pela lama vermelha da própria empresa. A lama vermelha continuava a se espalhar e o pânico começou a tomar conta dos moradores ribeirinhos. Muitos deles tiravam o sustento por meio da pesca nos igarapés. Autoridades ambientais foram mobilizadas. O Ministério Público também. No dia seguinte, a Câmara dos Deputados criou uma comissão externa para acompanhar o caso. A deputada Elcione Barbalho, do MDB do Pará, conta o que viu ao chegar a Barca Arena. Eu fui lá, estive lá na hora. Nós entramos no furo e fomos lá na beira. Dava dó de olhar os igarapés com as águas turvas totalmente contaminadas. Há de confiar que existe filtração e muito. A mobilização só aumentava. A Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil também se juntaram à Força-Tarefa para esclarecer a contaminação. Além da suspeita de transbordamento do depósito de rejeitos químicos, descobriram-se dutos irregulares da empresa Hidro para o escoamento clandestino de tais materiais contaminantes. Especialista em meio ambiente e saúde pública, o pesquisador Marcelo Lima, do Instituto Evandro Chagas, deu o veredito quanto ao vazamento, tanto nos dutos clandestinos quanto no depósito de rejeitos. Transbordo, nós temos evidências através de imagens e através de dados químicos que mostram que o que estava dentro da empresa estava também lá fora da empresa. Eu chamo isso de assinatura química. Detectamos alterações no nível de alumínio, de ferro, de cromo em determinado momento, chumbo, arsênio, urânio, mercúrio. E lhe diria tranquilamente que hoje nós temos como praticamente comprovar a origem de tudo isso. Só falta realmente consolidarmos nossos resultados de análise. Vamos repetir alguns dos contaminantes encontrados nos rios e igarapés de Barcarena após as fortes chuvas de 16 e 17 de fevereiro. Alumínio, ferro, cromo, chumbo, arsênio, urânio e mercúrio. Muitos desses elementos químicos são cancerígenos e podem trazer outros sérios danos neurológicos e respiratórios para a população. O Laboratório de Química da Universidade Federal do Pará pesquisou o impacto da contaminação nos moradores de Barcarena e numa amostra significativa constatou a presença de chumbo no cabelo de ribeirinhos. Rios e igarapés estavam com metais pesados em níveis bem acima do limite máximo admitido pela Organização Mundial de Saúde. Ok pessoal, era só para ter uma ideia. Quem tiver interesse em ver um pouco mais da reportagem, vai no Google quem vai encontrar. O último elemento aqui é o zinco. Ele é comum em águas superficiais naturais, em concentrações geralmente abaixo de 10 microgramas por litro. Utilizado na fabricação de ligas, galvanoplastia, protetor solar, narração animal, entre outros. É essencial para o crescimento e metabolismo humano. Só se torna prejudicial quando ingerida em concentrações muito elevadas, o que é mais raro de acontecer. Aqui uma reportagem, eu não vou ler essa reportagem, mas ela diz o que? Em 2014 teve uma seca no Brasil como um todo, 2013, 2014, 2015. E ela pegou principalmente a região de São Paulo, que teve que utilizar uma água de uma represa. Essa represa baixou bastante o seu nível e eles precisaram usar a água do chamado volume morto. É uma água que fica bem no fundo da represa. E quando está no fundo da represa, já tem uma quantidade maior de metais pesados. Então, a água de abastecimento começou a vir com metal pesado. E essa reportagem diz que está questionando que as estações de tratamento de água não foram concebidas para remover metais pesados e que chegando à população pode causar danos à saúde. Quem tiver mais interesses, leia a reportagem. Pessoal, um abraço a todos e muito obrigado.